Eu não quero mais falar do governador, mas esse final de semana ele soltou mais uma, dá uma olhada. Por que que o estado de Santa Catarina é o melhor do Brasil? Porque o PT nunca governou aqui e não vai governar. Muitos governadores só tiveram sucesso em Santa Catarina graças a recursos do PT. Inclusive o senhor e eu vou provar. Depois de quatro anos recebendo migasas... E eu tô sendo modesto, hein? No ano passado, só pras rodovias catarinenses vieram mais de um bilhão do governo Lula. É mais do que os quatro anos do governo anterior. Ainda tem a parada dos caminhoneiros na BR-101. Tem os 900 milhões de compensação do ICMS que lhe ajudou a fechar as contas do final do ano. Tem os 600 milhões pra execução das obras de rodovias estaduais aqui em Santa Catarina. 75 milhões das cirurgias que o estado está fazendo que são recursos do governo Lula. Não, isto só no seu governo. Mas nos governos anteriores é bom nós lembrar que a pavimentação com concreto da BR-163 no extremo oeste é obra de Dilma e quem termina é Lula. O acesso ao município de Chapecó, do PT, do governo Dilma. A 282 de Campos Novos a Lages é do governo Lula. Que a duplicação da BR-470 é da presidente Dilma. Que a duplicação da BR-101 sul do estado é do governo Lula. Que a ponte Anitta Garibaldi é do governo Dilma. Que os municípios só receberam máquinas do governo do PT. Os municípios só receberam ônibus escolares no governo do PT. Creches e unidades de saúde pros municípios só chegaram pelos governos do PT. Que o Minha Casa Minha Vida só aconteceu pelo governo do PT. Ou seja, Santa Catarina só teve grandes obras graças a recursos do PT. Governador, você sabe disso, né? Obrigado. Olha praTONICA. Legenda Adriana Zanotto